Fala senhores, tudo bem com vocês? Hoje vamos a um top 15 melhores perfumes de nicho do mundo, tá? Muitos inscritos do meu canal pediram esse vídeo, né? Pediram inclusive esse vídeo na versão Bado Vintage, que é aquele tipo de formato de vídeo que eu coloco ali, altera a voz ali e tal, fica um negócio mais raiz, né? Bom, se vocês quiserem que eu trague esse top aqui também, no estilo Bado Vintage, eu preciso que tenha pessoas querendo, tá? Então, se os inscritos quiserem, coloca, ah, eu quero essa versão também no Bado Vintage. Vai ser os mesmos perfumes, né? Porém, vai ser naquele formato. Aí vocês decidem, aí se tiver muita solicitação, eu trago também no formato do Bado Vintage. Fechou? Esse vídeo aqui é um vídeo extremamente importante, talvez seja um, ou o principal vídeo do canal, ou um dos melhores vídeos do canal, porque você falar, eu já testei mais de 2.500 fragrâncias de nicho, só de perfume de nicho, talvez, eu acredito que seja relevante eu fazer um top 15 melhores perfumes de nicho do mundo, ou na minha opinião, são os melhores perfumes do mundo, né? Na verdade, porque depois do nicho não tem mais nada, né? É o topo do topo, é o Olimpo aí, é o creme de la creme, né? É a coisa... então são os melhores perfumes do mundo, cara. Tá acima de contratipo, perfume portado, perfume árabe, tá acima de tudo, né? Então é um dos principais vídeos, esse vídeo aqui é um dos principais vídeos do canal. Há muitos anos atrás eu fiz um top 20 ou top 15 melhores perfumes de nicho do mundo, ali era o começo da minha estrada, entre aspas, né? Ali eu já conhecia bastante coisa, mas era o começo da minha estrada no Brasil, vamos dizer assim. O tempo se passou, eu falo de perfumes de nicho antes do YouTube, eu tive blog, né? Tive até um outro canal que não aparecia. Então eu falo da perfumaria de nicho, galera, há mais de 10 anos, né? Resenhas em grupos, resenhas em comunidades, blogs, né? Eu demorei um certo tempo pra estar no YouTube, então se... No YouTube, eu tenho quase 10 anos falando da perfumaria de nicho, falando e entendendo sobre a perfumaria de nicho são mais de uma década, cara. Só pra você entender. Então eu acredito que eu possa colaborar, né? Que eu já testei mais de 2.500 fragrâncias de nicho, né? Óbvio que muitos perfumes não foram pro meu canal, foi no início aí que eu nem tinha canal, em blogs, em blogs eu falei muito. Então assim, espero que te ajude. Os critérios adotados aqui, os critérios adotados pra mim escolher os melhores perfumes do mundo, né? Os melhores perfumes do mundo, que nicho acaba sendo o topo de tudo. Os critérios adotados, eu não adoto critérios de questão de embalagem, de apresentação do frasco. Esse negócio pra mim, entra na análise e entra, mas é meio que superficial. Eu sou um admirador da perfumaria de nicho raiz, então pra mim o que importa é o suco. Por exemplo, muitos podem pirar o cabeção no Naxos da Xerjof, no Pegasus da Xerjof. Isso pra mim não é muita coisa, entendeu como é que é? Porque eu conheço uma gama de marcas muito grande, coisas muito restritas. Isso eu não tô falando que não tá me aparecer, isso é bobeira. Só tô falando que é fato, tá? Então, assim, existe um mundo muito além de perfumes de mar, de Xerjof, de Amoage. Existe um mundo muito grande, muito vasto na perfumaria de nicho. Então, provavelmente, os perfumes que eu vou falar aqui, vocês nunca ouviram falar no canal gringo, tá? Ou muito menos no Brasil, né? Eu fiz essa seleção, então os critérios eu fiz essa seleção desde o início da minha carreira no nicho até agora, o ano de 2023, tá? Eu conheci muita coisa nova, eu conheci muita coisa boa, muita coisa diferenciada. Então, pode ser que tenha coisas do passado no meio desse top 15 e tenha bastante coisas do presente, tá? Então, eu dei uma bela de uma atualizada e, na minha opinião, esses são os melhores perfumes do mundo. Ah, mas, Barba, você fala naquele top lá seu que aquele perfume era o melhor do mundo e nesse top linha trocar, cara... Isso aí já faz três, quatro anos, entendeu? Então, você tem que entender a cronologia do tempo, a cronologia do tempo, o amadurecimento do nariz, a percepção do nariz, do meu nariz, no caso, o nariz profano, né? Entendeu? Que eu sempre brinquei com isso. Então, há uma lacuna muito grande, há uma fenda abissal muito grande sobre esses perfumes, tá? São 15 perfumes, esse vídeo vai ficar um pouco longo, um pouco longo, não muito longo. Porque eu também não vou resenhar esses perfumes, porque, pelo que eu vi aqui, todos esses perfumes já tem resenha no meu canal. Você digita o nome do perfume, coloca o apotecário e você vai ter a resenha lá. Se eu não tiver resenha, vai ter a primeira impressão, cara. Simples assim, tá? Então, é isso aí. Lembrando, se você quiser esse vídeo na versão Bardo Vintage, você vai ter que colocar aí embaixo. Eu quero o Bardo Vintage falando dos top 15 melhores perfumes do mundo. Edição 2023. Eu não sei quando que eu vou voltar a fazer esse top. Porque da última vez, acho que foi uns 4, 5 anos atrás, cara. Entendeu? Então, por isso que é um vídeo extremamente importante do canal. Quem me acompanha desde o início sabe do que eu estou falando. Então, os critérios. É o suco, né? O suco líquido em si, a construção. Eu não fico adotando, ah, esse é o perfumista. Não, é o suco, é a construção. Qual que é a análise dentro do suco? Qual que é a análise do suco? Como que é esse perfume? Como é a construção dele? Tem pontas soltas, não tem? Como é que é? É isso. Entendeu? Como que é esse perfume? Aí depois vai, né, galera, apresentação, conceito. O conceito por trás da fragrância. A cultura, se realmente entrega aquilo, né? Se realmente entrega a cultura por trás do perfume. E óbvio que tem o meu gosto também, né, galera. Vai acabar influenciando. Isso aqui não é um veredito, cara. Eu não tenho a pretensão de falar, ah, esses são os 15 maiores perfumes do mundo e eu sou a verdade absoluta na perfumaria. Cara, isso não existe. Isso é através da minha ótica, cara. Isso é através da minha ótica. Isso é através da minha visão de mundo da perfumaria de nicho. Às vezes o teu amigo, ou um outro colecionador, ou um outro camarada aí, né, entendeu? Às vezes até um outro youtuber, cara, entendeu? A gente não sabe. Ou algum blogueiro, o cara tem uma outra percepção, entendeu? Então, esses critérios que eu tô falando aqui é pra deixar bem claro. Isso não é a verdade absoluta. Isso é através da minha ótica, através da minha janela. Isso é através da minha experiência, testando mais de 2.500 perfumes de nicho. Falando há mais de 10 anos sobre o perfume de nicho. Antes mesmo de ter canal, tinha blog, resenhava em grupos, entendeu? E tudo quanto é coisa, gente. No Fragrante, cara, tá? Resenhei também alguns grupos gringos, entendeu? Perfumistas me chamaram, me mandaram a mostra. Enfim, cara, é uma longa história, cara. Entendeu? É uma longa história. Isso não acontece agora. Eu não tô agora aqui no YouTube. Isso não faz de mim melhor e nem pior que ninguém também, tá? Isso me faz diferente. Eu sempre quis ser diferente. Eu não sou meu... Eu não quero vir aqui pra... Ah, eu sou melhor de todos. Eu entendo mais de nicho de todo mundo. Imagina. Imagina. Tá? Nunca, nunca tive essa coisa pretenciosa, essa pretensão de querer. É só a minha ótica da minha janela com a minha experiência de todo esse tempo, essa estrada na perfumária de nicho, tá? Eu também, é claro, que eu vou indicar lojas pra você comprar aqui embaixo, link na descrição. Se você não quiser comprar, você não compra. Você pode comprar em outros vendedores confiáveis que você tem, que você conhece. Você pode importar também, enfim, mas eu vou deixar o decante, entendeu? Alguns vão ter decante, frasco, outros frascos só. Mas eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir essas fragrâncias. Porque não adianta indicar as fragrâncias e ninguém sabe onde tê-las, né? Ninguém sabe onde tê-las. E também eu garanto total a entrega desses itens e desses decantes, tá bom? Todos esses perfumes, a maioria eu já testei com amostras, tá? Alguns desses perfumes eu tive frasco, hoje não tem, porque já são coisa antiga, né? E o frasco acabou, enfim, já usei, então não tem como. Então eu vou colocando as figuras aí pra você ver, tá? Isso é normal, os gringos fazem aos montes, colocar uma figura explicando sobre perfume. E já tem resenha, deu com amostra na mão, fazendo o teste de primeiras impressões, tá bom? Eu acho que é isso. Só nesse início, já são quase dez minutos aí, só nesse capítulo introdutório. Um outro ponto que eu vou destacar é que eu não vou ficar resenhando esses perfumes. Eu vou falar alguma característica, alguma coisa. Mas tem primeira impressão ou tem resenha desses perfumes no canal, ok? Não dá pra ficar resenhando, são quinze perfumes, tá? E tem, se você quiser mais aprofundado, você vai assistir o meu vídeo de primeira impressão, você vai ver os vídeos na gringa, tem perfume aqui que não tem vídeo na gringa, então você vai ter que ficar comigo mesmo, negão, entendeu? É, porque eu sempre procurei isso aí, ser diferente, o diferencial. Bom, é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora ver esse top 15 melhores perfumes do mundo, né, cara? Não vou nem colocar, tipo, versão nicho, não, porque o nicho já são os melhores perfumes do mundo. Então, os quinze melhores perfumes do mundo. Tá bom? Vamos lá. Roda aí o VT. Vamos lá, senhores, agora sim, os quinze melhores perfumes de nicho do mundo. Bom, vamos lá, top 15 melhores perfumes de nicho do mundo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o último é meu perfume preferido de nicho, tá? E isso não faz dele melhor que todos os quinze que eu vou falar. Pode ser que faça pra mim, porque é o que eu preferi, mas os quinze são os melhores perfumes do mundo pra mim, tá, galera? Eu só elenquei, só fiz um rank, só pra ficar um pouco mais lúdico e mais contabilizado. Mas, por exemplo, o oitavo não é pior que o quinto, entendeu? Só pra você entender, são os quinze melhores, cada um tem suas características. Ah, então o primeiro, o Bardo falou que é o melhor perfume do mundo. Não, são os quinze, galera, são os quinze. O primeiro ficou em primeiro, porque é o que eu gostei mais e quem me segue, acho que já deve até imaginar. Qual é o meu novo perfume preferido de nicho, tá bom? Então, vamos lá, quinze, desculpa aí se o vídeo ficar muito longo, eu vou tentar resumir. Décima quinta posição, a posição é só pra ranquear, tá, galera? É só pra, é didaticamente falando, você sabe, eu já falei isso. Décimo quinto perfume, Bergamotto, da marca Dalibol Parfums. Esse perfume aqui é o carro-chefe da marca, tá? É um perfume muito barato, excelente custo-benefício. Esse perfume aqui, ele é incrível, ele tem muita qualidade. Ele é muito diferenciado, tá? Porque ele tem abeto eslovênio, ele tem gardena, ele tem jasmin egípcio, ele tem bergamota da calabria. Cara, é a mais alta definição pura de um jardim na Eslovênia, um jardim italiano na Eslovênia, no estilo neoclássico italiano, com a chuva caindo, cara. Tá aqui, ó, a chuva caindo sobre um abeto e sobre uma bergamoteira, cara. Tá? Minha querida bergamota, o miocaro bergamoto, da marca Dalibol Parfums. É uma marca de nicho nacional, perfumaria de nicho indie, tá bom? Esse perfume é incrível, você vê a cor do suco aí, ó, a cor bem verde, bem escura, tá vendo? O perfume, ele teve uma nova reformulação, o perfume está mais poderoso, o perfume está mais bombástico, está mais profundo, tá? Dos anos de experiência em fazer perfume, né? O perfumista atingiu o ápice, é o carro-chefe da marca. Minha querida bergamota, cara. Incrível, isso aqui é um perfume refrescante, um perfume que serve tanto para o homem, tanto para a mulher. Esse perfume é o oásis, cara. É, assim, uma profundidade. Isso aqui coloca a perfumaria de nicho nacional indie, né? Em um outro patamar. Minha querida bergamota, o miocaro bergamoto. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Vamos aí à décima, décima quarta posição. Uma marca bem restrita na perfumaria de nicho, difícil você conseguir frascos, enfim. Uma marca italiana. O nome da marca é Alisson Oduini. O nome do perfume é Rosy Profundi, ou Rosa Profunda. Um perfume muito elegante, um perfume muito sofisticado. Mas o DNA dessa marca, ele é cheirar e você já é transportado para um público seletíssimo. Muito seleto, de pessoa muito exigente. O DNA, o cheiro dos perfumes dessa marca. Inclusive o Rosy Profundi entra aqui como um dos melhores perfumes de rosa do mundo, tá? Por conta da sofisticação, da seletividade por trás. Não se parece com nenhum outro tipo de perfume. Não se parece com nenhum outro tipo de casa. É seleto ao extremo. Para estar nessa lista, é porque atingiu os altos níveis de seletividade. A nível mundial, cara. De todas as marcas que tem esse perfume podentra aqui, é um outro mundo na perfumaria. É por isso que Alisson Oduini, ou Rosa Profundi da marca Alisson Oduini, entra na 14ª posição. Por ser um perfume extremamente diferenciado, serve tanto para o homem, tanto para a mulher. Uma qualidade visceral e um DNA que cheira, desculpa o clichê. Gente muito, muito, muito seleta, muito rica e muito diferenciada, cara. Eu testei alguns perfumes dessa marca e esse foi o que mais destacou. Fiz a primeira impressão muitos anos atrás e esse perfume ficou na minha memória. O Rosa Profundi, tá? Serve tanto para o homem quanto para a mulher. Incrível. 13ª posição, uma marca também bem restrita, bem italiana. Foi o primeiro a falar desses perfumes no Brasil. É a Agato. A Agato, uma marca bem diferenciada. A apresentação dos seus versos são bem artística. Um DNA único também, na minha opinião. E esse é o melhor perfume de figo do mundo, cara. É o 195 antes de Cristo. Sei que tem outros jogadores excelentes, como o Rosso Popiano, Fauno, né? E outros perfumes da marca. Principalmente o Rosso, que é maravilhoso. O Fauno, que é incrível também. Mas eu ainda bato na mesma terra que 195 antes de Cristo. É um perfume incrível. Ou depois de Cristo. Enfim, eu vou deixar aí. É o 195 AC. Vou deixar aí. É um perfume de figo muito incrível. Com bastante madeira. Uma qualidade fenomenal. Um DNA único também, na minha opinião. Um perfume diferenciado. É incrível. É o Extremos. Eu sei que é um perfume bem masculino. Um perfume bem verde. Um perfume de figo. É o melhor figo do mundo, na minha opinião. Ainda continua sendo o melhor perfume de figo do mundo. E entra nessa lista aqui. O Agato. De um dos melhores perfumes do mundo. O Agato 195 antes de Cristo. Ou depois de Cristo. Não sei. Tá aí, cara. Tá. Vamos aí. Décimo 15, 14, 13, 13, 13, 12, Henry Jack's, Roi Sanky Park. Roi Sanky Park. É um perfume feito numa construção fenomenal. Essa marca de perfume é incrível. Eu só conheço os dois, três perfumes dessa marca. E dos três que eu conheci. Esse foi o que mais me chamou a atenção. A qualidade visceral. E eu testei a Bruma Version. Tá. A versão perfume. Naquela versão mais concentrada. Cara. Que perfume incrível. Um perfume. Esse perfume Roi Sanky Park. É um perfume aromático. Atabacado. Construído de uma forma que eu nunca cheirei na minha vida. Um perfume assim. A definição de R-Jacks é 12K de resolução. O desempenho dos perfumes são muito intensos. É uma janela a um mundo paralelo dentro da perfumaria mundial, cara. A forma que é feita. A forma que é feita esse tabaco. Quando se funde com o jasmin, cara. É incrível. E o combo e a força da salva esclareia. Junto com a Bergamotta. Torna esse perfume extremamente diferenciado. Por isso que está nessa lista. R-Jacks. San Roi. Roi San Equipage. Ou Equipage. Tá. Tá aí. Décimo quinto. Décimo quarto. Décimo terceiro. Décimo segundo. Décimo primeiro. Monon. Monon. Tô aqui com uma lista, né. Pra me auxiliar. São muitos perfumes. Monon. Casa Monon. O nome do perfume é Oscuro. Eu fiz o vídeo de primeiras impressões. E desde que eu conheci a Casa Monon. Lembrando, galera. Aqui eu vou fazer um adendo. Que os perfumes aqui, a maioria, tem uns dois, três custo-benefício. Mas eu não julguei pelo preço também. Foi uma coisa também. Cara, eu julguei pelo suco. Se o perfume é mil euros, é dois mil euros. Se o perfume é quinhentos euros, você se vira depois, cara. Porque eu vi. Eu testei pelo suco. Então, assim. Eu não fui. Ah, porque o perfume é mil euros. Então, o perfume é bom. Não. É o suco, cara. É o suco. Tem perfume que eu até me espantei. De ter uma qualidade tão monstruosa. E nem custava mil euros. Então, só pra você entender. Vamos voltar aqui. A marca italiana Monon. É uma marca super exclusiva e restrita. Dificilmente quem fala dessa marca no mundo, né. No Brasil, ninguém conhece. Só através do meu canal. E esse perfume Oscuro. Ele é um perfume no cair da noite. Ele tem o cheiro. Imagina você na terra. Você, tipo, tem uma horta ali. Uma fazenda. Alguma coisa nesse sentido. E você tá ali embaixo da terra. Embaixo da horta, cara. É uma definição. É um jardim. É um campo de lavanda de baixo pra cima. É muita definição. E você sente o cheiro da lavanda ali em cima. E você sente o cheiro da terra embaixo. Então, realmente, parece que você tá dentro do jardim. Lá conversando com as minhocas e tal. Batendo papo com as raízes e tal. É uma viagem ao mundo do jardim subterrâneo. Onde você pega o jardim de baixo pra cima. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso. Tipo, você sente o cheiro da terra. O cheiro do humus ali. O cheiro do mundo subterrâneo. E depois você começa a sentir o mundo acima do jardim. Que é ali a lavanda. Que é ali os galhos. Que é ali as folhas. Então, você tem todo esse habitat. Todo esse bioma. Ou toda essa flora. Dentro. Um jardim de baixo pra cima. Eu nunca vi isso, cara. É por isso que é tão caro os perfumes da Monon. Porque é uma experiência muito legítima. E muito genuína. E muito exclusiva. É como você, não sei, tomar aí um scotch aí de 15 anos. Um uísque escocês diferenciado. É nesse sentido, cara. Ou um charuto cubano. Não sei, cara. É uma coisa muito exclusiva. É por isso que são perfumes muito caros da marca Monon. Vem muito pouco. Mas entrega muito, cara. Os perfumes são incríveis, tá? São incríveis mesmo. Então, o escuro é isso, cara. O escuro é isso, tá? Vamos aí. Décimo, décimo quinto, quarto, terceiro, segundo, décimo primeiro. E agora vamos ao décimo, né? Agora vamos ao décimo, que é o Hanuman. O Hanuman, da marca Boudiça de Victórios. Esse é um exclusivo da casa. O Hanuman, ele tem um estilo meio balde afrique, da marca Birredor. Só que pra mim vai muito além disso. Tem gente que subestima esse perfume. Eu não subestimo, desde que eu testei. Eu não subestimo, desde que eu testei. Porque é um perfume, cara, que vale cada gota. O cheiro é incrível. É um perfume bem refrescante também pro Brasil. É um perfume muito diferenciado. Então, o Hanuman vai te entregar isso e mais um pouco. Tá? O Hanuman vai te entregar isso e mais um pouco. Refrescância, originalidade. A agradabilidade. É um frutado maravilhoso e incrível. Então, o Hanuman é um perfume incrível e diferenciado. Tem vídeo de primeiras impressões no canal e tal. Depois você vê. Outro perfume. Esse perfume, assim, é uns... Não tenho nem como... Agora o negócio já começa a ficar... Já começa a... São os melhores, são os 15 melhores perfumes do mundo. O negócio começa a ficar até difícil explicar sobre o perfume, cara. Porque eu já começo aí a falar nona posição Mango Kiss. Da marca Stefan Humbert Lucas. Stefan Humbert Lucas. Esse é o melhor perfume de manga do mundo, cara. Mango Kiss, né? Mango Kiss. É o melhor perfume de manga do mundo, cara. Isso é... Imagina o cara que tem um iate e ele comprou uma ilha deserta, cara. O cheiro é o cheiro desse perfume, cara. Além de ter um iate, ele tem uma ilha deserta. Então, o nível é astronômico desse perfume. A qualidade da manga. A manga, ela cheira muito a polpa, né? A polpa. Ele colocou... A polpa não, perdão. A casca. Tem um cheiro mais da casca do que da polpa. E tem uma costura de ingredientes e de sinfonia de notas e de acordes perfeita. É a sinfonia absoluta perfeita. Cara, na minha opinião, é o melhor perfume da marca Stefan Humbert Lucas, tá? É o melhor, cara. Mango Kiss, da marca Stefan Humbert Lucas. E agora vamos ao monstro, né? Chamado Black Sea, da marca Lorenzo Pazaglia. Esse perfume, ele tem um cheiro marinho, né? Um cheiro marinho. Cara, sei lá, cara. Se fosse indicar um perfume pra você, pro resto da tua vida, é indicar esse perfume. Porque ele tem um cabedal perfeito pro Brasil de ingredientes. Ele tem uma costura oceânica linda e maravilhosa. Ele é um perfume que todo brasileiro adora porque ele tem um desempenho surreal, fenomenal. Por exemplo, é um perfume que eu indicaria pra um colecionário de perfume importado. Por exemplo, o cara, ele... Trinta anos, ele tá na perfumaria importada. Sei lá. Tem lá o seu Água de Dior, seu Tchun Tchun, seu não sei o quê. Tem os seus exclusivos lá. Os perfumes descontinuados. E ele quer um perfume assim que... Ele quer entrar na perfumaria de nicho e ele quer um perfume perfeito, cara. Seria Black Sea ou Mar Negro, né? Da marca Lorenzo Pazaglia, cara. O desempenho, a construção desse perfume. Por isso que tá aqui, cara. É muito, muito intenso. Superano. Ele faz um pouco o estilo do Mega Mar e da Horto Paris. Só que é mais agradável, mais complexo e muito mais poderoso. Por incrível que pareça. A Mega Mar já é uma super bomba. A Black Sea atropela ele de vez. Então, assim, é incrível, cara. É incrível. Outro perfume bem diferenciado. Uma marca bem restrita também. Tá? Da marca Horatio London. Que tem DNA... Tem que... Teria que entrar aqui a marca Horatio London. Um dos melhores perfumes de nicho do mundo, né? Ou os melhores perfumes do mundo. Porque esse perfume, ele tem um cheiro que nem o perfume tem. Um desempenho absurdo. Um cheiro também de seletividade extrema. De pessoas muito restritas. Uma marca super restrita. Esse perfume Zephyrus. Eu conheci todos os perfumes da marca. Tem vídeo de todos os perfumes da marca. Ou quase todos. Se brincar, faltou um ou dois. Mas a maioria dos perfumes já tem. Tá? E... Cara... É incrível. O cheiro... O cheiro desse perfume tem um cheiro de pãozinho tostado. Sabe? Um cheiro de pão tostado. Um cheiro de pão quentinho. Sei lá, cara. Não dá nem pra descrever esse perfume, cara. A maneira que ele foi feito. O cheiro de riqueza. O cheiro de originalidade. O cheiro incrível. É maravilhoso. Assiste as primeiras impressões lá. Pra você ver o Zephyrus Oratio. Tá? O cheiro é diferenciado ao extremo. Ao extremo. Por isso que faz parte aqui desses 15 melhores perfumes do mundo, cara. Tá? Vamos usar outro perfume. O melhor. O melhor perfume. O melhor erba par... Erba pura. Perdão. O melhor erba pura do mundo. Tá? Eu sei que algumas marcas fizeram e tiveram muita competência em criar vibes do erba pura. Mas, na minha opinião, o melhor erba pura do mundo. O melhor estilo. O cheiro erba pura. Um dos melhores frutados do mundo. Aquilo que esse seja o melhor frutado do mundo. É o erba pura mágica, cara. Detalhe. Não é o erba pura tradicional. Tá? É o erba pura mágica da marca Suspiro, cara. É o erba pura mágica. Mais complexo. Com mais desempenho. Com mais qualidade. A marca Suspiro, ela desmembrou da Chejof. É uma marca agora do Oriente Médio. Entendeu? Então, erba pura mágica é o melhor erba pura do mundo, cara. Tem 20 primeiras impressões aqui no canal. Esse perfume é uma linda. Esses perfumes aqui estão um hype visceral em todo mundo aí. E essa é uma coleção de respeito, cara. Essas indicações são de muito respeito, cara. Pra qualquer entusiasta da perfumaria, tá? Então, erba pura mágica da Suspiro, tá? Entra aqui nesse rank, tá? Vamos lá. Outro perfume. E agora outro perfume, né? Outro perfume. Esse perfume aqui, na minha opinião, é o melhor Frederic Malle. Não julguem pelo preço. Esse perfume é caríssimo, realmente. Mas é uma joia. Vale cada líquido, cada gota. Tá? Esse perfume eu testei com um frasco. Eu usei. Eu borrifei. Não foi só uma amostra. Tá? Então, assim, esse perfume Dow, cara. É incrível. É o alvorecer. É o perfume com rosas e incenso, cara. Com madeira de uva, de resinas. É um perfume incrível. É um perfume incrível. Alvorecer. Vai te levar pras noites do deserto. Uma noite mágica, cara. Eu acho que é o melhor perfume da noite do mundo, cara. Isso é incrível. A complexidade, se eu não me engano, foi Carlos Benahim que fez esse perfume. Sim, Carlos Benahim que criou esse perfume. É o melhor Frederic Malle. Claro que você vai gastar mil e quatrocentos, mil e trezentos dólares num perfume desse. Mas esse perfume é o... Nem todo perfume caro é bom, tá? Nem todo perfume barato também é ruim. Não se esquece. Eu analisei o suco, cara. Calhou do perfume ser caro. Às vezes calhou do perfume ser barato. Né? Nem sempre, nem sempre a qualidade está atrelada ao custo. Mas, em via de regra, a maioria, quanto mais você investir, mais você tem qualidade. Em via de regra, tá? Mas tem exceções. Dow, cara. Dow é um monstro. Dow é um monstro total. Desempenho, a costura do suco, a forma que foi montado, o Carlos Benahim. Cara, é o melhor perfume do Carlos Benahim. Pra mim, é o melhor perfume da marca Frederic Malle. Ficando até melhor que o maravilhoso, incrível Canal Flower e outros perfumes da marca também. Dow é um monstro, cara. É um monstro. É um monstro total. Uma rosa com incenso, com wood, com... E agora vamos lá chegando à marca, né? Espírito of Dubai. Eu tenho aqui o Barça, o melhor perfume de balada do mundo. Segunda geração do Espírito of Dubai. Esse perfume é um perfume incrível. Tem milhares, dezenas de notas. Aí milhares não, dezenas de notas, tá? Esses caras... Isso são as notas declaradas. Eu suspeito que esse perfume tem mais de 200 notas, tá? Eles colocam as notas básicas ali e tal. Já pesquisei sobre isso. Tem perfume que vai mais de 500 a cor, de 500 notas, enfim. E base da marca Espírito of Dubai é um perfume amadeirado, ambarado, resinoso, oriental. É um perfume até difícil de descrever a envergadura que tem esse perfume, porque ele é muito complexo. Toda hora que você aplica, não é à toa que ele está no quarto lugar dessa lista, tá? E entra aqui no cabedal de melhores perfumes do mundo. Porque ele é um perfume que ele simplesmente, toda hora que você aplica, ele te dá uma sensação, uma vibe diferente. São muitas notas, são muitos ingredientes. É muita complexidade, cara. É uma experiência mágica, tá? Base da marca Espírito of Dubai. Tem vídeo de primeiras impressões aqui no canal, tá? Coloca lá, base do Espírito of Dubai ou apotecário que você vai ver, tá? Só aqui no canal. Terceiro perfume, cara. Eu falei que ia resumir o vídeo. Vai ficar longo eu resumindo, né? É porque eu tinha que fazer a introdução inicial pra galera entender, né? Esse é o terceiro perfume. Ele é o melhor perfume. Eu, concluindo, já testei milhares de perfumes de nicho feminino. E eu concluí até agora, em 2023, que esse é o melhor perfume feminino do mundo. Essa marca da Alemanha, Deviant. O nome do perfume é Deviant, a marca Wesker ou Vasker. Tá? Em alemão, esse perfume, ele traz a Femme Fatale em seu escopo. Ele é um perfume Femme Fatale. Ele é um perfume delicado. Ele é um perfume poderoso. Ele é tudo de bom. Tudo. Se fosse falar... Faz um perfume pra melhor... Expressando a melhor mulher do mundo. O melhor perfume feminino do mundo. Na minha opinião, seria o Deviant da marca Wesker, cara. É o Deviant. Notas de batom, de tabaco, de cigarro, resinas, âmbar. Cara, uísque. É o melhor perfume feminino do planeta, cara. Na minha opinião, o melhor perfume feminino do planeta. E agora vamos ao segundo perfume. Segundo perfume, uma marca bem exclusiva da Suíça. O nome do perfumista é Vicente Micotti. O maestro perfumista. O nome do perfume é EAP, 16º movimento da marca Ilse Usak. É um perfume que traz notas de lágrimas. A definição desse perfume é 12K de resolução. Então, as notas caem... Eu acho que esse perfume, ele deu uma entrada pra marca exclusiva da Ilse Usak. Que a marca Ilse Usak tem uma marca exclusiva também. Que, inclusive, faz a distribuição em Tóquio. Porque a mulher de Vicente Micotti, ou Micotti, é asiática. Então, eles têm uma marca exclusiva. Eu vou colocar a marca aí, ó, pra você ver. E eu acho que esse perfume foi o pontapé inicial. Pra ele criar a marca exclusiva, mais exclusiva, muito exclusiva, diferenciada. Que trabalha com sensações. O cara cria acordes, cara. O cara cria acordes. Ele cria... Além de criar acordes, ele cria famílias olfativas que não existem, cara. Ele cria famílias olfativas que não existem. Então, assim, é um monstro dos monstros. E a P. 16º movimento e quis capturar o cheiro de uma lágrima caindo sobre um parque. E a chuva caindo sobre a lágrima. E junto a lágrima, junto com o cheiro do vento batendo no rosto da pessoa. Queimando as maçãs dos seus rostos com a lágrima morna. Junto com o banco da praça, ou o branco do parque. O banco do parque, perdão. Junto com toda a atmosfera de melancolia, de tristeza e de situações fora do comum, cara. É um perfume alienígena pra mim. É por isso que EAP, 16º movimento, correntes. Correntes. Da marca Yusak. Entra nos 15 melhores perfumes do mundo, cara. Y-C. Yusak. Yusak. Da marca Yusak, tá. Yusak. E agora, o melhor perfume... O melhor perfume não. Todos esses são os 15 melhores. O perfume que eu mais gostei. Esse perfume virou o meu perfume preferido. Obviamente que eu vou trazer uma resenha de um frasco desse perfume. Esse perfume é a evolução do Green Ash Tree da marca Creed. Eu considero o Green Ash Tree da marca Creed um dos melhores perfumes do mundo. Mas não entrou nessa lista. Porque nós temos o Rain, o Ray, da marca Royal Crown. O perfumista dessa marca é um alienígena. É um alien. Eu vou colocar aqui. Ele simplesmente... O perfumista é o Antonio Visconti. Esse cara também tem a marca dele. Ele tem essa marca. A Royal Crown. E também tem a Antonio Visconti, que leva o próprio nome dele. É um italiano. E esse perfume, pra mim, é o meu perfume preferido. Qual é o melhor perfume do mundo pra você, nesse exato momento? Eu vou falar. Ao meu gosto, é o Rain, ou o Rain Chuva, da marca Royal Crown. Tá? Esses 15... Esses 15 são os melhores perfumes do mundo. Eu só fiz esse rank só pra meios didáticos. Porque esses 15... Não quer dizer que o Monon é pior que o Rain. Não quer dizer que o Ebapur, não. São os 15, cara. Aí vai do teu estilo. Não dá pra mim subdividir toda hora. Então são os 15 melhores perfumes do mundo. E depois você vai ver o que melhor se encaixa com o teu estilo. Com a tua persona. Tá? Rain é o cheiro da chuva, cara. É o cheiro da chuva em uma situação futurística e paralela, cara. A definição desse perfume... Ele lembra um pouco o Gwynnash Tweed. Quem gosta do Gwynnash Tweed vai se apaixonar nesse perfume porque ele tem um pouco o cheiro do Gwynnash Tweed. Ele tem o estilão do Gwynnash Tweed, da marca Creed. Porém tem infinito desempenho. Um desempenho surreal. Uma bomba bombástica, tá? Bombástica. E além disso, tem muito mais complexidade. Coloca a Creed no bolso, cara. Nós estamos falando como que a Creed... Nós estamos falando da Creed, cara. Nós estamos falando de qualquer perfumaria. Estamos falando da Creed, cara. A Creed tem o meu respeito, como o Jardin de Amalfi, como o Creed Aventus, como outros perfumes da marca aí, que são icônes, como o próprio Gwynnash Tweed. Como que um perfume... Eu não acreditaria que um perfume ia superar o Gwynnash Tweed, cara. Mas Rain, da marca Arroyo Acron, um perfume mais complexo, com mais ingrediente, mais desempenho. A definição, cara, o Creed, cara, já tem uma definição absurda. O Rain, cara, ele é 12K de resolução. É como se o Gwynnash Tweed tivesse 4K de resolução e o Rain, da marca Arroyo Acron, tivesse 12K de resolução. Uma resolução espantosa, uma resolução tridimensional, cara. O negócio é assustador. E é por isso que fica em último, em primeiro lugar, no caso, em último ou não, em primeiro lugar aqui nessa lista. Todos, todos esses perfumes, a maioria deles, estão disponíveis aqui. Vou deixar o link na descrição, eu garanto a entrega pra você. O Decante, não sei se vai ter, alguns vai ter, a maioria vai ter, outros não. Mas vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreve nesse canal, deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações. 42 minutos, 43 minutos, claro. Isso aqui é um dos vídeos mais importantes do mundo, cara. São os 15 melhores perfumes de nicho, ou, na verdade, são 15 melhores perfumes do mundo, na minha opinião, tá? Do mundo, na minha opinião. Então, o vídeo ia ficar longo mesmo. Se inscreve nesse canal, deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações. Também adquira o meu curso da perfumaria de nicho, tá? Estamos em Black Friday, até mesmo, no curso. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que eu falo tudo sobre perfum... Tudo não, uma boa parte... Todos os meus anos de conhecimento sobre a perfumaria de nicho. A perfumaria, pra você, não vai ser mais a mesma coisa de adquirir esse curso. E tá na promoção, tá? Vou deixar o link na descrição. Frasco, decante, tudo aí. E se você quer que eu venha com o Bardo Vintage, falando sobre esses 15 melhores perfumes do mundo, edição 2023... Coloca aí, eu quero o Bardo Vintage, eu quero o Bardo, faz o Bardo Vintage e tal. Tem que ter público pro Bardo Vintage, galera. Porque nem todo mundo curte o Bardo Vintage. Eu curto, mas tem a galera que não curte. Então, assim, tem que ter a galera pedindo aí. Fechou? Muito obrigado por você estar aqui a todo esse tempo, me acompanhando nesse vídeo. Espero que tenha agradado você. E você depois vê a lista aí, vê qual que combina mais com você. E manda ver, cara, que nenhum desses perfumes aqui você vai ficar decepcionado, eu tenho certeza. Eu vou ficar por aqui. Um abraço, perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.